Lembro Quando o meu sonho vem me chamar Saio correndo e vou atrás Vou, eu vou Vou matar essa vontade Pode ser a felicidade Rapaz do amor Lembro Não dá pra esquecer Feito terra sei que eu tenho sede Feito guerra eu quero paz Eu quero aças pra voar Eu quero amar Quando o meu sonho vem me chamar Saio correndo e vou atrás Vou, eu vou Vou matar essa vontade Pode ser a felicidade A paz, o amor Se o teu sonho te chamar Se o teu sonho te chamar Sai correndo e vai atrás Vai, vai Vai, vai Vai matar essa vontade Pode ser a felicidade Pode ser a felicidade Vai, vai Vai, vai Vai matar essa vontade Pode ser a felicidade A paz, o amor Se o teu sonho te chamar Se o teu sonho te chamar Vai, vai 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 Obrigado.